Aquele eurodromeus ali tá se achando demais pra cima da gente, nem sente medo de nós, a gente aqui que é um dilofossauro sinistro E bom pessoal, a gente tá aqui no segundo episódio, pra quem não sabe, então caso você não tenha visto vai aparecer aí em cima Pra vocês, eu estou aqui deitado porque eu tava recuperando aqui, descansando no solzinho Vou capturar aquele eurodromeus, vamos pegar ele, até porque eu já tô ficando com fome ali ó Então esse eurodromeus vai ser perfeito Chegar nele ali, e aí eu... É sério? Eu achei que era o eurodromeus, velho Eu achei que era o eurodromeus e é um dilo Mandar amizade aqui pra ele E aí dilo? Salve aí Vem, vem comigo É um filhotinho, será que é aquele filhotinho do episódio passado? Pode ser que seja, né Mandar mais uma amizade que o cara ficou em choque, velho Eu achando que era o eurodromeus que tava se achando corajoso, todo monstrão Mas é só um dilofossauro assustado Ô meu, acorda aí rapá Se liga Vamos, acorda O cara tá viajando, velho Eu já tô mais ou menos há uns 3 minutos aqui Deitado ainda, observando ele Ele tá aqui parado O cara realmente entrou em choque, galera Entrou em choque Tá aqui paradão Não sabe mais o que fazer da vida Eu acho que eu vou ter que deixar ele aí, coitado Na real eu ia esperar, né Mas sei lá O cara não vai acordar? Vou mandar mais uma amizade pra ele E aí, cara? Qual é que é? Aqui ó Ó, 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 ó É, galera Eu não sei mais o que fazer De repente eu morro Doeira, zoeira Engraçadão você, hein, palhaço Alguns momentos depois Olha a minha fome Ela já desceu aqui E cara, sério Eu tô Eu tô Sozinho aqui Eu tô isolado nessa parte Eu não tenho ninguém Na moral, ninguém Tem uma carcassinha ali, ó Pelo que dá pra ver Eu vou ir ali comer ela E... E tentar depois procurar alguém, né Claro Vamos lá Vamos ali Ué Desapareceu a carcaça, velho Cadê a carcaça? Na moral, tinha uma carcaça aqui Cadê ela? Ué Será que era esse ponto aqui, a carcaça? Eu devo ter confundido com isso aqui Tá, beleza, enfim Ora, é apenas uma miragem Ok Eu tava contando com ela Mas agora não tem Era apenas uma miragem Eu acho Enfim Vamos correndo aqui E nem tem tanto sol assim, né Pra dar miragem Mas tudo bem Beleza Vamos indo aqui Correr e procurar Sair gritando loucamente Pra ver se algum Dinossauro Qualquer dinossauro agora Pode vir qualquer coisa Pra eu tentar caçar Eu sei que A gente tem muito ainda Porque A gente não tá com tanta fome assim, né Nem com tanta sede assim Então desesperado a gente não tá Mas pode vir, galera Pode vir Pode vir qualquer um aí Finalmente consegui encontrar alguma coisa Olha só Olha lá Tá descendo um sucumimo Adulto Eu só não sei se ele é completo adulto, né Mas podemos tentar capturá-lo Tem um avaceratops ali Mas eu vou focar naquele carnívoro mesmo Porque a gente tem que reduzir carnívoros aqui A população E como ele tá crescido Vai dar uma batalha legal Eu acho que ele tá indo em direção ao Ava ali Vamos pegar ele primeiro Não sei se ele tá indo, né Pra caçar o Ava Sem ataque surpresa Eita, nossa Não imaginava que era um sucumimo tão pequeno, velho Eu achei que ele era tipo Claro, adulto Porque eu vi de longe Ou tá vindo agressivo Que tá me caçando O cara acha que consegue me pegar ainda Tá pequeno, velho Fica aqui, ó Vou ameaçar ele Vamos fazer ele correr bastante Cansar E olha a minha fome e minha sede ali, ó Sinistra Preciso comer logo Vou me afastar um pouco pra... Aí, agora sim Ele parou ali Toma Toma essa mordida Aí, ó Ah, meio lento, meu amigo Meio lento O cara me mordou depois que eu passei, né Que burro Dá zero pra ele Ó, 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 ó Vou dar um olé nele Ó o olé, ó o olé Ó o olé Tá difícil, né, amigo Toma Mordi Aí, tô nas costas dele Beleza Vamos dar mais uma mordida aqui Aí, acertei Ele tá tentando, galera Ele tá tentando Vou dar mais uma ameaçada Vou correr pra cá Eu vou tentar fazer ele cair de sangramento Até porque o nosso sangramento é muito sinistro Eu não sei também se ele me dá muito dano Na verdade, acho que não Ó Ameacei ele de novo Ah, ele tá pegando um impulso ali Isso, ameaça? Vai Ó, ele tá vindo Não foi dessa vez, amigo O girão agora Ó o girão, ó o girão Ó o girão Toma Agora De frente Aí, errou Toma Aí, errou de novo Coitado Aí, ele tá muito machucado Agora ele cai Não tem como, galera Não tem como Ele errou todas Impressionante Ó, deitou Sério? Ah, já era agora, meu amigo Já era Ó, se levantou, hein Vai cair? E caiu O cara se levantou, velho Tentou fazer um bait Mas não deu certo Sem tomar um dano A gente conseguiu capturar aqui O sucumilmo Tudo bem, né? O sucumilmo Esse aqui Ele era meio inexperiente Pelo que deu pra ver A gente conseguiu atacar Em várias falhas dele Ele também Começava a morder Depois que eu passava Não sei se ele tava Meio, né? Cansadão Ou no caso lagado Mas pelo menos Conseguimos capturá-lo aqui Foi uma boa batalha Conseguimos sair ilesos E caraca Eu tô comendo aqui Não sobe, velho Não sobe E a boca ali do sucumilmo Tá meio esquisita Mas beleza Aí, ó Só vou deitar agora Pra recuperar um pouquinho Pronto, deitei Vamos recuperar aqui Um pouco do nosso cansaço Para ficar de boa E já era Ó, ó o Ava gritando Não grita Ava Vai chamar atenção Silêncio Enquanto eu estava aqui Me deliciando com a carcaça Tá chegando ali Um camaraçauro Boladaço Pera aí E só deixa eu ficar Mais ou menos 100% aqui Que eu vou dar um oi Pra aquele camara Eu espero que ele não seja Tão agressivo Quanto os outros Eu, eu entendi a referência Ó, já deu um gritinho Vou gritar pra ele também Será que ele é brother Esse camara? Olha ele ali passando Tá indo pra onde, meu filho? Tá indo pra onde, criança? Olha o tamanho Olha o tamanho Esse camara Sério, esse camara Estão diminuindo cada vez mais Manda amizade pra ele Sério, eu sou quase Não, pelo menos Eu sou um terço desse camara E aí Vou acompanhar ele um pouquinho aqui Eu também tô precisando Tomar água urgentemente Então eu vou ter que achar Algum local aqui Uma fonte De água potável Pra mim E o camara tá indo embora Eu acho que ele tá indo Provavelmente Pros gêmeos Ou se não Ah não, ele tá indo pra esquerda aqui Então ele deve tá indo pro lago Que tem pra lá, ó Não sei Ou pra travessia Eu não sei pra onde ele tá indo Foi embora já Até logo Até mais vir Boa viagem Mais adeus Boa viagem Vai em paz Mandei mais um grito pra ele E já era Beleza Vai na fé aí, brother Ok Ó que coisa, né Um camaraçouro bonito Camaraçouro amigável E já são aqui, ó Como vocês podem ver Três horas e cinquenta e dois minutos Então Já tá ficando de noite Vou comer mais um pouquinho aqui, ó Vou ter que deixar a carcaça Infelizmente Mas claro Eu não irei abandoná-la Até porque Não pode Então eu vou só Catar comida aqui Deixar Deixa eu ver se ficou Ah, oitenta e oito Não, vou comer mais um pouquinho É Comer mais um pouquinho aqui Dá pra garantir E aí a gente sai E procura água Eu não sei se eu sigo esse camara Que agora já sumiu Deve estar indo pra lá Ou se não Ah, tá Peraí Não, não, não Tem um lago pra essa direção Que eu tô olhando Que é da onde veio, né O sucumimo Que ele veio de lá de cima E o camara Então vamos correr lá Eu acho que é mais perto Até de repente Não sei Muito bom Eu escutei o avaceratops Gritando direto Ele tá gritando Já faz muito tempo Isso pode atrair Outros predadores Como atrair o camara E eu Principalmente Porque Escutei rex filhote agora Com esse grito Do rex filhote É sinal que pode ter Predadores gigantes Aqui como Tirançar o rex adulto Que é o pai Desse rexzinho Juve Enfim Eu quero nem saber Vamos embora Claro que eu vou voltar depois Pra ficar com a minha carcaça Mas por enquanto A gente vai correndo aqui Em direção ao laguito Que a gente precisa Eu até vou utilizar o faro agora Vamos lá faro Funcione Funciona que eu tô precisando Sabia, velho Sabia que tinha um lago aqui Confio galera Tem que confiar aqui No nosso Na nossa No nosso Como é que se fala A memória pode ser exercitada sim Sei lá galera Sei lá Na nossa consciência Sei lá Mas é por aqui Vamos lá Correndo E bom pessoal E vai ficando por aqui Então Espero que você tenha gostado E se divertido Por favor Deixe o seu like Comentário E se inscreva no canal Caso ainda não seja inscrito Grande abraço A todos vocês Tudo de bom Cadê a água Por aqui Aqui Achei Beleza Suave Pelo menos é próximo da carcaça Bem próximo Tomar aqui mais um pouquinho Já era Valeu Até mais então Valeu E foi Não esqueça de ativar o sininho mesmo Porque é muito importante Tá bom Valeu Aqui ó Eu achei Tá na minha carcaça Foi por aqui Opa Tá aqui ele ó E aí Caraca Escutei um Dilo enquanto eu tava voltando Pra minha carcaça Ele tava gritando muito Eu acho que ele me Correspondeu Porque eu tava gritando demais Ainda mais a batalha Contra O Sukumimo Que já faz um tempinho Então de repente Nem foi por isso mesmo Sei lá Mas ele deve ter escutado Meus gritos Quando eu tava gritando Principalmente pro Kamara Então né Provavelmente foi daí Que ele me encontrou Muito bom Bem que eu tô escutando Rex Filhote por aqui Deve ser Será que ele tá caçando Rex Filhote É uma possibilidade É uma possibilidade Mas bom Pelo menos terminamos Aqui com o Fidal Feliz com outro Tilofossauro Ah Eu estou aqui no Sass Como vocês podem ver E valeu a todos Muito obrigado Até mais E tchau Fui Vou levar ele aqui na carcassinha Porque eu não sei se ele viu Acho que ele não viu Velho Por aqui a carcassinha Ó O Rex Sub gritou de novo E eu tô aqui pro lado Tá aqui a carcaça jovem Vamos se alimentar Valeu Ah ele tá comendo Encontrou Muito bem E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto